Esta é a OYAMA FAMILY Nintendo DS EMULATOR NUNCO MUSEUM Arcade MODE GALAXIA 5000 POINT Para BONUS 3 LIFE 3 LIFE 1 2 3 2 4 5 5 5 6 5 6 6 7 7 8 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 13 15 15 15 15 15 16 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 17 17 17 16 17 Tchau, tchau. 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 8,970.